A proposta da nova Previdência avança mais uma etapa na Câmara dos Deputados. O assunto agora vai ser analisado por uma comissão especial. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Selma Dias. Olá Selma, o que está em debate agora vai ser justamente o conteúdo da proposta de mudança na Previdência. E pra isso as articulações já começaram. Bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você. A todos é isso mesmo. As articulações começaram logo cedo. Eu estou aqui na residência oficial da Câmara. O presidente Rodrigo Maia nem sequer saiu hoje. Desde as 9 horas está reunido com integrantes da equipe econômica e também com líderes partidários. Qual que é a ideia dessa reunião? Apresentar aos parlamentares aí os dados que justificam a necessidade dessa reforma. Essa foi uma promessa dos governistas. Eles disseram que assim que o assunto passasse lá na CCJ, faria então a apresentação desses dados para todos os parlamentares. A comissão especial, ela foi criada ontem, tem 49 deputados titulares, igual número de suplentes, e 25 partidos ali sendo representados. A maior representação está com o PSL, que tem 5 membros, seguido pelo PT, que tem então 4 titulares na comissão especial. Os líderes, eles já indicaram a maior parte aí dos integrantes dessa comissão, portanto ela está pronta para ser instalada lá na Câmara. E a gente espera que isso aconteça daqui a pouco, às 11 horas, numa sessão que foi convocada especialmente aí para isso. Outro assunto de bastidor que a gente também está acompanhando aqui é a indicação do presidente da comissão e do relator dessa proposta. Alguns partidos já foram sondados. A gente tem notícia aí do PSDB, do Democratas e também do PR, por enquanto sem definição, mas com expectativa de que esses nomes saiam ao longo do dia de hoje. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional. Ele agradeceu aos parlamentares pelo apoio dado até agora e também pediu o empenho e falou da necessidade da aprovação desse tema. Vamos acompanhar. É muito importante lembrar que, se nada for feito, o país não terá recursos para garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros. Sem mudanças, o governo não terá condições de investir nas áreas mais importantes para as famílias, como saúde, educação e segurança. Temos certeza que a nova Previdência vai fazer o Brasil retomar o crescimento, gerar empregos e, principalmente, reduzir a desigualdade social. Por quê? Com a reforma, os mais pobres pagarão menos. Olha, as negociações da reforma da Previdência vão acontecer durante todo o dia de hoje. A gente vai acompanhar isso aqui por Brasília. Volto com você, Carla. Tá certo, Selma. Muito obrigada e bom trabalho aí para você.